Um pintor morreu ao cair de uma altura de 14 metros na escola Otuniel Mota, em Ribeirão Preto. Essa escola fica no centro de Ribeirão Preto, uma escola muito conhecida. Ele estava em um andaime, pintando o prédio. Quando o socorro chegou, já não tinha mais o que fazer. Segundo companheiros de trabalho, ele estava com equipamento de segurança. A escola fica na rua Prudente de Moraes, no centro de Ribeirão. Vamos acompanhar então a reportagem. Solta aí! O Grau, Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências, fez os primeiros atendimentos ao trabalhador. Na saída da escola, um médico informou que a vítima não resistiu aos ferimentos. A vítima já estava em parada cardiorrespiratória. Foi feita a tentativa de ressuscitação sem sucesso, a óbito constatado. O trabalhador fazia a pintura da marquise da escola quando caiu de uma altura de 14 metros. O médico disse que a vítima bateu a cabeça. Traumatismo crâniano, traumatismo de tórax, evidente. Outros trabalhadores estavam na escola e viram quando o colega caiu. Eles prestavam serviços no local. Nós estávamos para cima do andame, lá na marquise, e estava com o cinto tudo certinho. A escola estadual fica no centro da cidade. A área ficou isolada por mais de uma hora para o trabalho da perícia. Familiares do trabalhador ficaram em estado de choque com a notícia da morte. O médico informou que o trabalhador usava os equipamentos de segurança. Ele estava com equipamento no corpo. Isso aí já estava no corpo dele. As causas do acidente serão investigadas. A polícia civil esteve no local e vai analisar se os equipamentos estavam sendo usados de forma correta. É, com certeza você que está acompanhando essa reportagem deve ter feito a mesma pergunta que eu fiz aqui, junto com outros colegas aqui do estúdio. Se ele estava com equipamento de segurança, por que caiu? Você acompanhou aí o médico que disse que ele estava com equipamento de segurança. Mas, mesmo assim, caiu de uma altura de 14 metros, hein? Então, agora a polícia civil vai ter que investigar essa história e a imagem que mostra ali a família chegando, né? Quando recebe a notícia é triste demais. A gente se coloca no lugar desses familiares, né? Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e afirmou que a vítima estava usando os equipamentos de segurança no momento desse acidente. Mas o que aconteceu, hein? Se estava usando como esse profissional caiu dessa altura aí, 14 metros de altura. Bom, em nota, a Secretaria também disse que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. E é algo que a família vai querer saber direitinho o que aconteceu, se estava usando esse equipamento de segurança, como esse pintor caiu. Nós mostramos na semana passada um trabalhador que também caiu, né, de uma altura de 9 metros. Isso aconteceu em Franca, você que acompanha o Cidade Alerta vai lembrar disso. E eu lembro que eu perguntei para o GG, o repórter Guilherme Gonçalves, se ele estava usando equipamentos de segurança e ele até o momento não sabia, né? Porque não confirmaram se ele estava ou não usando. Dessa vez a informação é que ele estava usando equipamentos de segurança, esse pintor que estava trabalhando nessa escola que fica no centro da cidade, mas mesmo assim caiu dessa altura aí, 14 metros de altura e, claro, não resistiu aos ferimentos.